Fala ai galera, beleza? Mais vida aqui do GTA 5 corridas Vamos partir pra mais uma corridinha Que lugarzinho legal né cara, eu gosto dessa região aqui Eita Franklin, não mano, putz Que queda feia cara, ainda bem que você cai na água mano Se molhou tudo, mas de boas cara Tá tudo molhado aqui mesmo, choveu Enfim né, vambora Opa, muscles car, gostei hein pessoal Corrida promete hein, vamos lá Sunrise Extra Sun Vamos ver os carros Sabre GT Opa Z-Type Gauntlet Vigero, Dominator Sabre GT Caramba, tem muito carro velho Vamos lá, vamos começar com o Vigero então Amarelinho cara Bom Quatro oponentes Vamos lá, duas voltas Vamos, tá chovendo velho Putz cara, tá escuro hein Dá pra mudar o clima Dá Deixa de dia mano Eu botei de dia cara Primeiro a gente tem que conhecer a pista Corrida Corrida de muscles car Vamos conhecer o percurso ai Primeiro né, de boas Trechinho de freeway Podia ter mais carro né cara, só cinco Bora povo, abre caminho ai vai Opa Opa Me da dedo não mano Eu tenho que entrar aqui cara Tô participando de um racha velho Racha na cidade é complicado hein cara Corridas ilegais obviamente Olha lá Quem lembra do primeiro episódio foi aqui ó A gente fez corrida nesse circuito Opa, nossa Escapou a traseira A gente fez corrida naquele circuito ai Se não assistiu Confere lá cara Nosso primeiro episódio aqui Digitei as cinco corridas Nossa série Caramba, é grande o percurso hein Caramba Acho que acabei matando alguém hein Nossa mano vaza vaza O cara já ta na minha cola Sai mina Vamo lá pro segunda volta A gente faz em primeira pessoa agora Aquele mesmo esquema Uma volta em terceira e outra em primeira Pra aumentar a dificuldade né velho Bacaninha cara esse videiro ó Ó o interior dele que legal Esses espelhinhos ai que nada a ver né Opa é pra cá Alta velocidade eu esqueci de deixar Eu vou Na próxima eu vou ativar ali o O velocímetro pra vocês ai Se bem que da pra ver aqui no do carro né velho Sai povo Vou ter que entrar aqui Ops O carro chegar inteiro é É difícil hein E o carrinho corre cara Ó Bela curva Uhuuu Opa Opa piloto mano Ó um golfeiro ai Não Errei 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 Volta Volta Perdi o checkpoint ali cara Que merda hein Boa pegamos Ainda bem que dei uma boa distancia dos caras ó A sorte A sorte Ganhamos Nice hein Ó Sabre GT Hum Oh cara eu gostei Pô mano Perdi aquela pintura que merda hein Então vamos de verde vai Pô mano perdi aquela pintura que merda hein Então vamos de verde vai Opa Ah Ah velho Já deu ruim hein Putz na próxima aumenta a dificuldade aí Opa Carrinho do Batman ali Olha eu gostei mais do outro carro hein Do que esse aqui Tô me segundo hein Tô me segundo hein Tô me segundo hein Tô me segundo hein Já era mano Alomino Nossa véi Cês viram Olha isso mano Cês viram como é apelar uma corrida né cara O negócio é bater mesmo mano É pra destruir os carros Ah 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 A mina aqui nesse carro preto Caramba mano Coitado dos cidadãos que estão aí né mano Ah Ah Boa, assumimos a liderança aí Tomei um tiro, cara Ó Marquinho de tiro aqui Nossa Foi mal, foi mal Vou mostrar aí e vacilei, hein Ah não, mano Acho que é o lugar da chave do porta-malas Mas parece uma marquinha de tiro, né Tome Não Mano Que destruição, cara Não sei se o carro vai chegar inteiro ou não É pra segunda volta Sai, véi Olha isso, mano Não tem nem capô mais A ciclovia aqui Que legal Ops Sai daí, mano Opa Vai, mano Vai, 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 vai O carro tá zoado, cara Opa Opa, tem que entrar aqui Uh, nossa Que parada é essa, mano? Que parada é essa, mano? Parece um radiador, sei lá Essa paradinha do motor redondo aí Olha lá Sai da frente, povo Consegui me abrir uma boa vantagem agora, hein Nem tanto Olha, esse cara já tá aqui Mano Mano O mais difícil aqui é o trânsito, tá ligado? Olha isso, cara O trânsito é o que complica aqui Sai, mano Partiu pra vitória Qual o listado do carro, mano? Aê, garoto Sunset Vamos botar nublado Opa, carrinho do Batman Carrinho do Batman vai preto, velho Olha esse azul Vamos de azul Que carrinho feio, cara Nossa senhora Olha isso, mano Opa Gostei do Ronco Mas o carro é feio demais Ó Carrinho, carrinho, pessoal Bonzinho de estabilidade, ó Olha isso, velho Vamos ganhar moleza, cara Próximo eu boto chovendo, hein Caraca, já era um farol Mano, essa traseira é horrível Parece um tattoo, cara Uhul Opa, que linda, cara Lindo drift Olha, é muito bom de estabilidade, cara Ah, travadinha, cara Partiu segunda volta Vamos em primeira pessoa agora Bicudão, ó Interior feio, né, cara Todo de madeirinha, ó Ops Sai daí, mano Já era o meu farol Já era o meu farol, cara Não tem mais Queimou tudo Nossa, essa câmera aqui é muito esquisita, velho Esse carro, olha isso Essa visão Ah, caramba Detonei o carro todo, velho A galera tá passando a freeway agora, velho Sai, povo Opa Guarda, mano Guarda Fica só no dele, mano Sem armas Não é corrida desmortais, não Sai daí, tia Olha que banheirão na cara Ganhamos Nossa, velho Corrida noturna agora Chovendo, cara Quero chovendo Com neblina Vamos botar com neblina, velho Com gautle Só falta eles dois, né, cara Vermelhinho Vermelho, cara Opa Quatro não Ah, quatro é o máximo Beleza Vamos lá Vamos lá, pessoal Botei só uma volta mesmo aí Aumentar a dificuldade Agora Corrida noturna com neblina, hein, cara Os caras já não enxergam Normal Normal, imagina agora Vamo aí um pouquinho Primeira pessoa Nossa, olhei isso, velho Caramba, velho Caramba, velho Igual complicou hein Neblim na noite Ah caramba, perdi a volta Vai 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 Eu tenho a impressão que o outro carro corria mais Acabamos de perder os faróis que é ótimo Olha isso velho, caramba De boa Vamos fazer chovendo agora com o último carro aí Vamos de dia cara Sunrise Ah mano, com o tempestade Vai ser difícil agora Sabe, já foi, já foi Já foi Ah só falta esse carro aí Ah mano, tanto faz a cor Vamos de roxo Partiu Agora a galera vai derrapar Tô falando Caraca Vai lá mano, sai fora velho Olha isso cara Uhu Bacana, essa foi da hora Deu uma raspadinha na Moreto Mas foi da hora Alternar um pouquinho as câmeras aí né cara Já que é uma voltinha só Ih, ferrou pessoal Quebrei o eixo Tá derrapando muito mano Quebrei o eixo do carro nessa batida Olha isso ó Travou as rodas da frente Pelo menos Pelo menos a do lado esquerdo aí A do motorista A do lado direito tá funcionando Ih caramba Tá só no ferro agora Será que eu ganho mano? Olha isso Que pancada hein Ah mano, deixa eu pegar o checkpoint cara Já Já era pessoal Essa gente infelizmente não vamos ganhar cara Putz, tô nem conseguindo manobrar o carro velho Sem pneu tá foda mano Só tá com o ar raspando É, perdemos uma né Fazer o que Mas vamos terminar a corrida Bom pessoal É isso aí Finalizando por aqui Batei no Golf Espero que vocês tenham gostado aí Deixa aquele like Adicione aos favoritos E até o próximo episódio aí Com mais uma corrida Valeu Falou E até o próximo episódio Transcrição e Legendas por Quintena Coelho